Fala galera, beleza? Eu sou o Márcio Greco e hoje estamos aqui em mais um vídeo de Dinossauro Simulator, beleza? Hoje eu estou jogando aqui com o nosso querido, é bem complicado o nome, Prognatodon, não sei, tá? Eu vou fazer o papel de um bebê e a mamãe vai ser a Michele, tá? A Obscuriguel que vai me ajudar nesta gravação, beleza? Então... Roda a vinheta Então galera, eu estou aqui bebê, eu sou um bebê fêmea, tá? No último vídeo de Dinossauro Simulator eu fui um macho solitário que eu estou sendo um bebê fêmea Olha o girinho que ele dá quando ela dá, quando ele come, quer ver? Aí ó, ó Que viagem, né? Mas enfim galera, vamos falar sobre o Prognatodon, deve ser assim que se pronuncia, não sei Ele foi um dinossauro da família do Mosasaurus, tá? Ele viveu no fim do período Cretáceo, ali pela região onde hoje seria a Austrália, tá? Ele era carnívoro, né? Claro Ele atingia até 10 metros de comprimento do focinho à cauda Os paleontólogos acham que é até mais que isso Ele pesava uma tonelada, tá? E é isso aí, tá bom? Eu vou colocar algumas imagens aí de como os artistas imaginam que ele seria, você já está vendo Vendo as imagens aí, vendo o meu vídeo lá do Mosasaurus, vocês vão ver que eles são bem parecidos E vou botar imagens do fóssil também, beleza? Ele era tão grande quanto, quanto, era um primo, né? Do Mosasaurus Mosasaurus E tá aí Vamos se desenvolver aqui, né galera? O bebezinho aqui, a bebezinha, né? Porque é uma fêmea Vamos tomar um ar ali, ó Ali tem uma... Nós estamos no mapa Isle... No mapa Isle Maston, tá? Porque... Porque é que eu acho que cresce mais rápido e demora pra esse dinossauro crescer, cara Dinossauro não, Haptium Marine Vamos subir Sobe, sobe, sobe Toma um arzinho e desce Hoje o vídeo vai poder ser um pouquinho mais longo Porque os vídeos de Minecraft foram mais curtos essa semana, né? Tamo de volta aqui, eu já tô 69% shield criança, né? Minha mamãe tá aqui só me cuidando, né? Nós viemos pra uma área mais segura aqui pra poder evitar os Cozers, né? Os troll que matam a gente A gente tentou gravar inicialmente Lá... Mais lá pro lado do mar, lá, né? Mas deu ruim, né? Então nós viemos pra cá Tá? E é isso aí, ela tá ali vigilante ali Vendo se não vai vir nenhum carnívoro Me ameaçar de novo Né? Que eu fui morto quando a gente tava lá pro outro lado O problema é que ela tá meio lagada, galera É, hoje a Michelle tá com... Enfrentando lag Mas tá tudo bem 99% já tô chegando a Juvenil aqui, já Já cheguei... Já vou chegar, já Lá vai acontecer a transformação Aê! Por sorte a gente botou a... Botou o Ninho aqui, a Neste, né? Tem bastante comida aqui Come, come, come Come, rapaz É, ela falou depois que fica grande É difícil comer os peixes Por causa daquele girinho que... Que dá, sabe? Ele acaba afastando dos peixes Ah, mas eu comi de boa aqui Tá tranquilo Vamos se desenvolvendo aqui, né, rapaziada? Crescendo cada vez mais Eu sei que vai demorar, mas... Né? Tá tudo bem Hehehe A gente espera, não tem porquê Ó, a Michelle entrou Ela tinha ido no menu Enfim, né? Vamos... Vamos se desenvolvendo aqui Tá tudo bem, mamãe Hehehe Ela tá com lag, galera Por isso que ali, ó Ela tá tentando se mexer, ó E ficar travando, ó Né? Mas pelo menos ela tá fazendo papel de mamãe aqui Fazia tempo que eu não gravava, assim, desde bebê, né? Então tá aí, ó Bom, galera Eu já tô noventa e... Noventa e nove por cento jovem e adulto E eu e a Michelle estamos reproduzindo aquela cena em que... A minha mamãe, né? Me corre da volta Vamos ver ali Ali ela tá me xingando que não é pra eu seguir ela Né? Eu já sou grande o suficiente pra me virar sozinho Aí, ó Virei até adulto já Hehehe Tá aí Né? Resolvi chamar a Michelle pra gravar com esse dinossauro Porque ela gosta de dinossauros aquáticos, né? Répteis aquáticos, Marcio Fala direito Não é dinossauro Não informa a galera errada Mas ela já tá saindo Tá? Ela tá subindo lá e... E vai sair do jogo também, né? Porque ela tá muito cheia de lag Ou deu problema no computador dela Enfim, né? Ela tá pelo celular Pelo celular Parece que não é bom Enfim Tá? Aí ela tá se retirando Do server aí Adeus, mamãe Sumiu no horizonte Vamos dizer assim Hehehe Tá? E vamos se desenvolvendo aqui Né? Comer mais uns peixes aqui Deixa eu ver se ela saiu Não Não saiu ainda Mas ela vai sair E aí vão ficar só nozes Só nozes aqui Beleza? Ali Obscuri girl Left girl Aham Saiu Bom Agradeço a ela então, né? Aqui Aqui no vídeo aí Por ter feito o papel de mamãe aí Mas não é porque ela é mulher Que ela pode fazer isso, tá? A galera pode fazer também Eu mesmo faço papel de fêmeas vezes, tá? Não tem nada a ver isso aí, tá galera? É só um jogo Bom Eu vim aqui Sair lá daquele buraco Que eu me criei, né? Eu já tô 97% adulto ali Vou ficar até Ficar elder agora, tá? Vou gravar mais tempo aqui Até porque os outros vídeos De dinossauro simulator Que eu gravei por último Foram todos bem curtinhos Né? Não chegando nem a Cinco Nem a seis minutos, né? Comer esse espinossauro aqui Filhote de alguém Mas como eu dizia antes Galera Não tem nada a ver, tá? Esse negócio aí De fazer papel de fêmea Fazer Sabe? Vocês que participam do vídeo Assim, sabe? Vocês não vão deixar De ser menos homens Por isso Mesma coisa eu Quando faço papel de fêmea E boto ovos Crio filhotes Entendeu? Nada a ver isso aí Né? Isso aí é coisa de gente Com masculin... Como é que se diz? Masculinidade frágil Tá? Nada a ver isso aí É só um jogo E é dinossauro, né? A gente tá interpretando Os dinossauros Deixa eu mostrar Os sons que ele faz Aí é com um R Mostrar todos aqui Legal, né? Eu acho legal Os sons que ele faz O primo aqui Eu já tô 100% Elder Sobe? Opa, me tranquei aqui Aí Já tô 100% Elder Vamos dar um tempinho, né? Pra ver se é isso aí mesmo Não vai mudar nada aqui E vamos dar uma voltinha Eu vim pra esse lado aqui Porque tem... Tá aí conhecendo aí, ó Porque aqui tem muito NPC Que cai na água E se afoga E é mais fácil Achar comida aqui E tá difícil comer peixe Por causa daquele girinho Que dá Aí me afasta, sabe? Me empurra pra trás É chato Aí vocês viram aí Eu vim comer Dinossauros afogados Aí, ó Tem um monte, ó Fica a dica aí Pra quem quiser Pra quem quiser jogar De aquático aqui Opa, tem um player ali Ah, não vou Não vou prejudicar o cara O cara é É Bebê ainda Tá recém criando O dino dele ali Pronto O que foi que fugiu? Ah Queria atacar o cara ali, meu Vem aí Chega aí Ah, saiu fora por quê? Se afastou da água por quê? Tá com medo Chega aí Ah, peidão Também, né, galera? Olha isso Olha isso aqui, ó Deixa eu ver se ele não falou nada Não Só o outro ali Eu tô 100% Elder Leva 19 dias pra chegar 100% Elder E a gente fica com 257 de dano E 1495 de vida 257 de dano, galera Por isso que o dinossauro ali Aquele ali correu, tá ligado? Ele conhece já o O dino aqui Ah, tá bem animado ali em cima, hein Tá aí, galera Qual é que é? Qual é que é a situação? Ninguém vai vir na água agora Ai, ai Então tá, é isso aí, tá, galera Eu vou me despedindo por aqui Se inscreva no canal Caso não seja inscrito Tá bom? Considera essa possibilidade Deixa o like aí pra fortalecer Compartilha esse vídeo aí Nas suas redes sociais Principalmente com seus amigos Vai me ajudar bastante E ative o sininho Pra receber todas as notificações De vídeos novos aqui do canal E é isso Até o próximo vídeo E um abraço pra todos vocês E um abraço pra todos vocês